Demorou muito tempo pra minha ficha cair Hoje é o grande dia, eu vou ter que decidir Foi difícil pra mim falar pra você Agora que encarei a fera, vou ter que dizer Tô decidido e vou correr atrás De outro alguém que me dê valor E que me queira bem Vai, pode buscar sua felicidade Página arrancada pra mim é passado Eu não te quero mais, vê se me deixe em paz Segue seu caminho até nunca mais Eu não te quero mais, vê se me deixe em paz Segue seu caminho até nunca mais Adeus, bye, bye Tô decidido e vou correr atrás De outro alguém que me dê valor E que me queira bem Vai, pode buscar sua felicidade Página arrancada pra mim é passado Eu não te quero mais, vê se me deixe em paz Segue seu caminho até nunca mais Eu não te quero mais, vê se me deixe em paz Segue seu caminho até nunca mais Adeus, bye, bye Adeus, bye, bye Adeus, bye, bye Adeus, bye, bye Adeus, bye, bye